Sabe aquela aula de história sobre Tereza de Benguela? Quem? Calma! Eu também não tive aula de história sobre ela na escola. Ao invés disso eu aprendi sobre vários heróis. Todos homens brancos. E alguns, inclusive, gostavam de matar indígenas, negros... E esses heróis eram chamados de bandeirantes. Tipo assim, heróis, né? Nos poupem. Até hoje as crianças na escola ainda seguem aprendendo que os bandeirantes foram os grandes heróis do Brasil. Então, na minha opinião, quem deveria ser considerada heroína são pessoas como Tereza de Benguela. E por isso eu decidi falar sobre ela hoje, porque desde 2014, dia 25 de julho, é considerado o dia da Tereza de Benguela e dia da mulher negra. Tereza de Benguela foi uma rainha. Ela era a esposa de um líder de um quilombo no Mato Grosso. E depois que esse líder morreu, ela tomou conta do rolê. E de uma forma brilhante. Liderados por ela, indígenas e negros que moravam nesse quilombo resistiram por 20 anos aos ataques de diferentes bandeirantes. E eles criaram uma espécie de parlamento, onde as decisões eram tomadas coletivamente. Lá eles plantavam algodão, milho, feijão, mandioca. Além disso, eles dominavam a arte do tear, produziam diferentes tipos de tecido que eram comercializados nas vilas ao redor. O quilombo da rainha Tereza, além de tudo isso que produzia, também tinha uma estratégia de proteção muito boa. E isso fazia com que, nos inúmeros ataques que eles recebiam dos bandeirantes, eles se apossavam dessas armas. Como eles tinham o domínio da forja, eles transformavam todo esse metal das armas em instrumentos domésticos. E o que eu mais gosto que eles faziam eram as panelas. É isso, gente. Eles transformavam armas em panelas. E isso é muito legal. Sensacional. Em vez de matar, eles produziam coisas pra alimentar as pessoas. Pra alimentar a sua comunidade. Eu acho legal imaginar as mulheres quilombolas cozinhando com essas panelas. E depois todo mundo comendo junto, pensando num futuro melhor, pensando na liberdade. Pensando como foi louco transformar a arma na panela que hoje não nutre só o nosso corpo, mas também os nossos sonhos imaginários pra um mundo diferente. Muitas mulheres negras passaram adiante, através dos alimentos, toda a nossa história e os nossos sonhos. Quem alimentou o Brasil Colônia foram mãos negras. Mão de mulheres negras que, mesmo escravizadas, cozinhavam, temperavam, refogavam e nutriam diferentes pessoas que não entendiam que por meio dessas mãos tinha muita história. Nossos pratos têm história e cor. O Brasil tem muita cor. E tem muitas mulheres que têm feito acontecer ao longo da história desse país. E é por isso que eu acho tão interessante que a gente não pense que somos mulheres apenas em março ou negras apenas em novembro. Existem diferentes datas e diferentes situações em que a gente pode e deve falar da contribuição africana pra construção da sociedade brasileira. E aí vão diferentes nomes de algumas mulheres que sim fizeram acontecer. Mulheres como Dandara, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, que é candidata a uma vaga na Academia de Letras, e Marielle Franco, que foi brutalmente executada por ser uma cidadã de bem. Então é isso, gente! Esse vídeo é pra os pais, mães, professores e professoras que querem enegrecer o estudo de história dessa garotada boa, diversa, que tá cheia de gás pra fazer coisas boas pelo mundo. E se tu também acredita nisso, que a gente precisa conhecer homens e mulheres, negros e negras que contribuem pro Brasil ser um Brasil melhor, continua acompanhando os nossos vídeos, toca no sininho pra receber as contribuições, vai lá no site do Apoia-se que o nosso trabalho depende de você. Apoia-se